O meu nome é José Tomás Vieira Pereira. Eu nasci em Alfenas, no estado de Minas Gerais, em 6 de março de 1944. Nasci na região rural. A minha primeira escola foi uma escola rural, mais ou menos próxima de casa, uma escola muito simples, e que a professora, ela dava aula para a primeira, segunda, terceira e quarta séries juntas, mas ela mesma só tinha o terceiro ano primário. E a gente estudava pela cartilha Sodré. E a cartilha Sodré, em casa, fazia uma escadinha. Era do Alvarez, depois da Maria do Carmo, depois da Isabel, depois do Anselmo e depois minha. E aí, contando episódios que se fala que são marcantes na vida, a gente tinha muita fartura em casa, porque tinha muita fruta, tinha leite à vontade, tinha queijo à vontade. A gente plantava horta, certo? E nós, meninos, vendíamos horta para os colonos das fazendas vizinhas. Vendiam alface, couve, essas coisas. Mas eu sei que nessa escola, uma coisa que me marcou nessa escola foi que um dia eu cheguei em casa com uma cartilha nova, uma cartilha Sodré nova. Aí meu pai falou, ó meu filho, mas onde você arranjou essa cartilha? Eu troquei com um menino lá. Mas como é que você trocou? Eu troquei por uma manga. Lá tinha uma região mais parecida com o Nordeste, tinha muito caju, muita manga, uma região quente. E lá tinha uma manga, a manga Bourbon, que tinha uma manga que dava quase um quilo, uma manga imensa, não sei se você conhece, mas era um... E eu tinha levado uma manga daquela e o menino que tinha a manga, acabei trocando com a cartilha. Aí meu pai falou, olha meu filho, isso aí não está certo, porque essa cartilha pode ter custado bastante para os pais desse menino, e aqui manga nós damos para os porcos. Então amanhã você vai levar um imbornal de manga para esse menino e devolver a cartilha para ele. Então isso dá para você ter... Faz parte da estrutura de formação que a gente tem. Quer dizer, é uma coisa ética, você tem que olhar os outros, não é só a si mesmo. Então foi uma coisa marcante nessa história. O sonho da minha mãe era ter um filho padre. E nessa escola em Divisa Nova, eu não tinha noção disso, sabe, Marcelo? Mas eu nunca tive problemas com a escola. E assim que eu terminei o ensino primário, foi um padre, um padre holandês chamado Padre José, foi nos visitar em casa e fez o convite para eu estudar em um seminário. E o meu pai achou muito bom, porque ele não saberia como eu ia... Hoje eu estou falando isso de hoje, na época eu não tinha noção disso. E a minha mãe achou muito bom, porque o sonho dela era ter um filho padre. Então eu fui para o seminário em São José do Rio Preto, seminário menor de Ocesano Nossa Senhora da Paz. Até um lugar que eu quero visitar agora, proximamente. Já vi que ele não existe mais no lugar que existia. E é um seminário de uma congregação holandesa que eu não conseguia me recordar o nome. Voltando lá, talvez eu descubro. Mas um pessoal muito correto, muito ético, eu não tenho nenhuma reclamação com relação ao comportamento dos padres. Hoje eu tenho um pouco de recordação dos meus comportamentos, mas para mim ir para o seminário foi uma beleza, certo? Porque eu vivia em um ambiente lá, vamos ver, pequenininho, certo? Fui para o seminário, naquela época era obrigatório fazer um curso de admissão ao ginásio. Então eu passei um ano no seminário fazendo esse curso, programa de admissão ao ginásio. Mas para mim eu estava no paraíso, porque levantava de manhã, ia para a missa, depois ia para a aula, depois ia almoçar, depois tinha jogo de bola, a gente ficava brincando a tarde inteira, jogando. Tinha as coisas de orações, mas não tinha problema nenhum, estava tudo, estava ótimo, certo? Eu sempre tive também muita disposição física, e participava de tudo que tinha. E jogava pingue-pongue, mas eu era uma pessoa muito diferente da pessoa que sou hoje. Eu sempre fui uma pessoa muito compenetrada, muito cachis naquilo que estou fazendo, cumpria todas as regras. Mas no lugar que não tinha regra, eu reinava. Então, no recreio, nas disputas, e também sempre na escola eu não era muito competitivo, na verdade, porque não precisava. Era natural eu chegar lá, pegar primeiro lugar, fazer todas as coisas. Eu realmente não percebia isso, porque era tão simples que... Mas nas outras coisas eu também tinha facilidade, mas eu era um sujeito muito briguento. Briguento assim mais de boca. E o seminário usava uma prática, que era interessante, que todo aluno que chegasse, ele recebia um apoio de um aluno mais velho, que era chamado do anjo da guarda. O Adão era o meu anjo da guarda. E também a gente tinha um conselheiro espiritual. Então, olha, eu fui chamado lá pelo conselheiro espiritual inúmeras vezes, porque eu precisava melhorar o meu comportamento no recreio. E eu devia ser um chato mesmo, porque, olha, eu consegui enguiçar até com o meu anjo da guarda. Mas com o passar do tempo, embora eu fosse um bom aluno, embora eu gostasse das coisas lá, eu fui sentindo que alguma coisa ali não estava muito encaixada comigo. Eu não sou capaz de dizer o que era. Eu acabei tendo um episódio lá envolvendo os colegas. E o pessoal da roça conta muita história, essas histórias de coisas aí que acontecem na roça, que às vezes você conta para o cara da cidade, é coisa do Zé Bento lá, do cara que é mentiroso. E eu sempre fui muito ocioso com esse negócio do pessoal duvidado do que eu estava falando. Então a gente contava as coisas da roça, essa coisa da manga bourbon de um quilo. Aí o pessoal acho que fez uma combinação implícita para me dar uma lição, porque jogando pingue-pongue, por exemplo, se a bolinha passasse perto da beirada da mesa, eu tinha batido na mesa. Eu fazia um escarcel danado, o outro cara acabava desistindo, mesmo que não tivesse batida. Então eu era um cara assim que seria um alvo fácil. E aí o pessoal lá resolveu me dar uma dura. Eu tive o cenário inteiro contra mim. Aí começaram a me chamar de Zé Bento, de não sei o que tem. E ali eu fiquei, perda a vida com aquele negócio. Pois não podia brigar com todo mundo. Talvez isso tenha influenciado um pouco a minha saída do seminário. Mas aí o meu pai me chamou, e se vai uma outra coisa marcante também, e falou assim, olha meu filho, você desistiu lá do seminário, mas a única coisa que eu posso te oferecer na vida é uma enxada. E isso não dá futuro para ninguém. Se você quiser sair de casa para tentar a vida, você tem a minha bênção. E eu tinha feito 14 anos em março daquele ano. Mas aí o papai conseguiu vender o sítio, e a família foi para Minas em julho daquele ano. Foi para Minas, e os parentes lá arranjaram outro sítio, mas nós moramos um pouco na cidade. E eu fiquei seis meses vagabundiando lá pelas fazendas dos tios e das tias. Olha, Marcelo, isso aí é um período que eu lembro com saudade. Foi o melhor tempo da minha vida. Caçava, pescava, até eu não fazia nada. Eu tirava leite de manhã, levava lá, fazia as coisas na roça. Pegava espingarda, ia caçar, essas coisas aí. Então, essa é uma coisa que eu realmente gostava, é a lembrança boa que eu tenho das coisas. Então, quando você está falando da questão da vocação, eu não consigo associar essas coisas com vocação. Bom, aí eu fui para Santos. Tem um tio que morava em Santos, que me acolheu muito bem, o irmão mais novo da minha mãe. É um cara que também foi importante na minha vida. O meu irmão, que é o segundo da família, que é o Baldo, Francisco Baldo Vieira, é a pessoa com quem eu mais, dos irmãos com quem eu mais tive contato. Porque, quando eu estive em Santos, mas ele logo casou também, e aí eu fui morar numa pensão. Morei um pouco na casa do meu tio. Esse meu tio era uma pessoa, assim, que a casa dele estava aberta para todo mundo. E ele escolheram uma escola lá, que era considerado o melhor ginásio de Santos, o ginásio estadual do Ana Luísa Macuco. Mas o que aconteceu comigo, depois da saída do seminário e ido para Santos, foi um fechamento brutal em mim mesmo. Aí o Caipirinha chegou na cidade grande, sem dinheiro nenhum. Eu ia com o meu tio, me levava à noite, ele era funcionário do banco da lavoura, me levava à noite para eu aprender a telografia para eu poder arranjar um emprego. Então, eu aprendi, eu aprendo muito rápido. E ele insistiu, eu comprei um livrinho lá de como aprender a telografia, eu desatilografo até hoje, muito bem, com os dez dedos. E aí arranjei um emprego num banco. Tem uma coisa curiosa, como contar desse primeiro emprego, que eu fui mandado embora desse primeiro emprego. E fui mandado embora, por quê? Eu era um, chamava hoje um office boy. Eu estava lá fazendo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar as correspondências dos clientes e levar para a casa dos clientes. E o cara que me pegou lá para fazer isso, ele falou, Tomás, você faz assim, você pega, tem o mapa da cidade, você pega os interesses e você vai organizando, faz o roteiro. Uma coisa interessante, você faz um roteiro, sai daqui do centro da cidade, vai para a ponta da praia, volta pelo Zé Menino e vem para cá. E aí você vai o quê? Você vai de ônibus, vai a pé, vai do jeito que você quiser. E eu aprendi rápido esse negócio, e era tranquilo, realmente, isso é uma cidade fácil de conhecer, fácil de negócio, e está legal. Comecei a fazer isso, mas é aquele negócio que às vezes a memória trai você. Eu estou organizando lá, acho que depois de um mês, que eu estava no banco, mês e meio, não passou disso, eu estou organizando a lista lá, e aí eu vejo um endereço lá na ponta da praia. Lá na ponta da praia, a ponta da praia mesmo, o lugar mais longe, sabe? Então, aí eu peguei, cheguei para o cara que era o meu chefe, falei, escuta, eu já vi esse nome em algum lugar. Comecei a foliar, no centro da cidade tinha o mesmo nome, o mesmo nome com dois endereços. Aí eu cheguei lá para o meu chefe, falei assim, olha, essa pessoa é a mesma pessoa que está aqui? Não, é o mesmo. Falei, então eu não vou levar uma correspondência para ele aqui, outra na ponta da praia. Falei, não, pode botar aqui na cidade mesmo. Aí eu levei e fui fazer o meu serviço. Na hora que eu voltei, tinha sido mandado embora. Por quê? O cidadão era muito esperto e ele trabalhava, nem sei o que ele trabalhava na cidade, em alguma coisa, e a esposa dele trabalhava junto. E essa outra conta, ele tinha com a amante. Aí o cara ligou no banco, espinafrou todo mundo lá e o gerente disse que ia mandar o responsável embora. E o responsável foi eu. Foi o... Como é que eu perdi o meu primeiro emprego? Então foi uma coisa curiosa, para saber aquele negócio de você ter contato, como é que as coisas acontecem nesse mundo aí, né? E, bom, mas aí foi marcando. E depois eu acabei trabalhando numa outra empresa, também como auxiliar de escritório, e nessa empresa eu trabalhava como assessorista, naquele elevador que tem aquela manivera, etc., tal, né? E eu... Não, não tenho problema com isso. E também eu trabalhava de fazer de pacote, fazendo a expedição, né? E, às vezes, não tinha nada para fazer ali, né? E ali, aí já dá um pouco uma direção para as coisas, né? Eu sempre gostei muito de ler. Mesmo quando na roça não tinha, meu irmão mais velho era cobrador de ônibus, ele era assinante de seleções, mas eu lia tudo o que aparecia na mão, né? E lá, ficava muito próximo da Biblioteca Municipal de Santos, que é um lugar que, se você não conhece, vale a pena conhecer. É um negócio histórico, né? E era muito fácil pegar livro. Então, eu pegava livro lá e ia ler lá na expedição, porque não tinha... não tinha... muita coisa para fazer. e na hora que chegava, eu sempre fui assim, eu sempre fui muito caxias, fazia as coisas muito direitinho. E o gerente, que ficava no balcão em cima, me via lendo. E um dia ele chegou para mim e falou, olha, você não pode ler aqui o expediente, você tem que ficar atento ao seu trabalho. Eu falei, mas eu estou atento ao meu trabalho, não tem coisa... Ele falou, não, mas não pode ler. E aí eu comecei a ler escondido do cara. E o cara me viu e mandou embora. Foi eu... Perdi o segundo emprego. E, bom, e aí arranjei um outro emprego, foi no lugar que eu fiquei bastante tempo, até ir para o Exército, terminei o ginásio, entrei no Chute de Educação Canadá, fiz o Exército nesse meio tempo, talvez foi uma passagem importante, que eu me alistei como voluntário. E... eu fui para o Exército porque eu queria dar tiro, eu queria ver essas coisas, a parte física, era a coisa que eu queria fazer. E o Exército tem o costume de dar baixa nos soldados de acordo com as necessidades. E o Exército não estava muito bem naquela época em termos de estrutura, infraestrutura, mas eu acabei ficando pela última baixa, não por ser um mau soldado, mas porque era uma pessoa necessária para o Exército. Então, eu dei baixa no dia 1º de fevereiro de 1964, e dois meses depois teve o golpe militar, mas eu acabei, eu não fui reconvocado, porque a situação não piorou. Se fizesse piorar, talvez eu tivesse sido reconvocado. Mas do Exército, eu voltei para a mesma empresa que eu trabalhava antes, porque eu não fui mandado embora quando eu fui para o Exército. eu voltei para lá, e aí eu já ganhava um salário mínimo com maior de idade, e só que eu acabei conversando com algumas pessoas lá sobre que eu queria um aumento. E eu sempre fui muito tímido, certo? Eu pedi um aumento. Os caras que vão me dar um aumento, se eu merecer, eu não preciso pedir um aumento. E aí eu fui pedir um aumento lá, e o cara falou assim, olha, melhor coisa, isso aqui não é lugar para você, não. Eu acho que você precisa sair daqui, aqui você não tem futuro nenhum, não. Eu mesmo estou cheio daqui, qualquer hora vou embora. E mais ou menos por essa data, saiu um anúncio da Petrobras que estava fazendo um concurso para o auxiliar de escritório. E aí deu um monte de coincidências aí, que é o seguinte, aí eu fui me inscrever, quer dizer, pedi, faltei esse dia, fui me inscrever, e, pô, tinha uma fila imensa de inscritos, porque a Petrobras era o segundo melhor emprego de Santos, terceiro melhor emprego, depois das DOCAS, Banco do Brasil e DOCAS, né? E aí vi professor meu na fila, etc., e falei, bom, e a curiosidade é a seguinte, precisava ter 20 anos para se inscrever. Foi o dia 6 de março que eu me inscrevi, eu tinha completado 20 anos. Aí depois, quando fui fazer os exames, eu fiz o exame no Instituto de Educação Canadá, e o pessoal da Petrobras já era organizado naquela época, punha as fichinhas, e eu sentei na mesma cadeira que eu estudava. Coincidência interessante, né? Aí, nos finais de semana, eu ia para a Sanso, que os bancos tinham uma barraca de praia, e eu ia para a barraca do meu tio lá jogar tamboréu, essas coisas. E aí eu fui, eu fiz os exames, achei que tinha ido bem, mas eu não tinha acertado 100% das coisas. E eu cheguei lá na barraca e o meu tio perguntou para o meu frate, eu acho que não deu, não. Lá tinha professor, cara, advogado, e eu não acertei tudo. Mas o que você errou? Eu falei, de 30 questões de matemática, eu errei 3. E o resto? O resto eu acho que fui bem. E saí, aí veio o golpe militar em 31 de julho, ninguém mais falou nisso, né? E quando foi, acho que em maio, aí saiu a relação de, acho que, que tinha 13 vagas, 650, tinha 13 vagas, saiu uma relação de umas 30 pessoas, porque tinha 4 exames para fazer, né? Aí eu vou só ser rápido aí, mas é, e a questão que eu pontuo, Marcelo, é que a gente, quando você está numa situação como a minha, quer dizer, um molequinho foi para Santos, quer dizer, qual é o horizonte? Você não tem horizonte. Então, eu não sabia, eu só sabia que eu não tinha dificuldade na escola, mas isso valia alguma coisa? Eu não tinha a mínima noção disso aí. Eu cheguei lá com aquele monte de gente, falei, eu não passo nesse negócio aqui, só passo se eu tirar 10, porque todo mundo aqui vai tirar 10, né? Mas aí fui passando, passando, passei em todos, entrei lá na coisa, fui trabalhar no escritório, ganhava três salários mínimos e pouco, contra um salário mínimo que eu ganhava onde eu estava, e comecei a me sentir assim, muito triste com o pessoal que ficou na empresa. Então, como eu saía mais cedo, a maior parte dos dias eu descia na empresa para visitar os colegas lá, falar, pô, aqui eu trabalho tão pouco, está certo? E o pessoal dizia que tinha muito serviço, e o pessoal lá era porrete mesmo. Mas a Petrobras tinha um regime interno que era o seguinte, você estava 18 meses na função, se você ficasse 18 meses na função e aparecesse um outro concurso, você podia fazer um concurso interno. Tentei trazer isso aqui para a Unicamp, não deu muito certo. Por que que era interessante? Você faz um remanejamento interno porque tem gente boa que está jogada fora nesse lugar. Então, eu trabalhava no escritório e saiu uma vaga de analista de laboratório, que precisava ter o colegial completo e eu tinha completo. Embora não fosse químico industrial, tinha duas vagas e sentia um monte de gente porque o salário também era mais três vezes maior do que eu tinha lá. E eu acabei prestando isso aí e eu e um outro colegas que não era também químico industrial entramos nessa vaga. Aí, 18 meses depois, teve vaga para analista especializado. Fizemos e nós dois entrando de novo. E eu sempre fui assim muito cachias com essas coisas. Então, eu fazia as análises, estudava os manuais e fazia aquele negócio assim, queria saber o negócio do jeito que tinha que ser feito. Só que esse negócio já estava me cansando porque eu falava, bom, eu ganho um salário aqui, se eu sair daqui da Petrobras, eu vou trabalhar onde? Com esse salário em lugar nenhum. Então, eu comecei a pensar em estudar. Eu tinha que entrar em uma escola pública. Fiz um pé de meia para me aguentar os primeiros anos da universidade. E acabei fazendo o MAPOFEI e fiz o C100 e através do C100 entrei na Unicamp para fazer engenharia mecânica. Então, chegando na Unicamp, a gente pegou a aviação Cometa lá em Santos e descemos aqui no Largo do Rosário. Todo mundo que parou no ponto, não tinha estação rodoviária naquela época, descemos no Largo do Rosário, todo mundo foi embora, ficou seis tontos lá, um olhando para a cara do outro, tá certo? Aí, puxou uma conversa, eram todos que tinham vindo para a Unicamp. Um da física, um da matemática, mais outro da engenharia, tá certo? E aí, bom, e o que a gente faz? Aí perguntava para o pessoal da rua, escuta, onde é a Unicamp? O cara, depois do décimo que perguntou, a Unicamp, é o Barão Geraldo. Só que a gente não conseguia entender que era o Barão Geraldo. Parecia que estava em um país estrangeiro. Não conseguia ver. Aí, no fim, acabamos indo para uma pensão e depois a Unicamp funcionava hoje, onde é o Cutuca hoje. Aí acabamos indo lá, ficamos nessa pensão e fomos lá, aí teve o trote, o pessoal queria agredir a cidade de Campinas, a gente tinha umas bermudas todas coloridas com margarida, um chapéuzinho também, cabelo raspado de bicho, as histórias todas. e tinha que, só tinha que andar, e tínhamos que andar a rigor, essa era a nossa vestimenta, em qualquer lugar que fosse. Então, tinha aula lá no Bento Quirino mesmo, tinha aula em outros colégios aqui e a gente tinha uma aula aqui em Barão Geraldo. E o ônibus, era um ônibus fretado, a gente pegava o ônibus e não tinha essa entrada principal, a gente ia ali em frente fazendo a Rio das Pedras e volta e meia o ônibus atolava na estradinha que tinha ali baleando aquele, onde é hoje o Parque Ecológico ali do Hermógenos, baleando ali e vinha ter aula num barracão onde hoje é a DGA, que tinha biologia, tinha anatomia ali perto também. Então, alguns cursos eram ali e as três engenharias eram juntas, mecânica, elétrica e civil. Civil fazia os dois primeiros anos aqui e depois ia para a Nimeira. Bom, a gente começou a fazer, então a gente foi bom porque eram 70 vagas, então a gente tinha contato com todas as outras áreas. E naquela época, os cursos de engenharia, todo mundo fazia o que era chamado curso básico. Esse curso básico, ele tinha muitas disciplinas da biologia, tinha disciplina de outros lugares e que eu achava muito interessante essas disciplinas. e a característica também é que você tinha que ter nota 7 para entrar para o exame. Só que você não precisava, você marcava quando você queria fazer o exame. Eu falava, eu quero fazer o exame logo, mas tinha colegas que não queriam fazer o exame logo. E esses exames foram empalotando e você acabou morrendo e acabou virando a coisa, mas não é o fato mais importante. O outro fato que também marcou bastante a minha vida foi o fato de estar não era organizado como é hoje. Então, a gente tinha lá às vezes provas, duas, três provas em um determinado dia. E um dia eu cheguei na classe e falei, olha pessoal, tem a característica que eu entrei na universidade com 25 anos. E os outros colegas todos são cinco anos mais novos que eu em geral. E uma vida já de vivência, comecei a trabalhar com 14. uma vivência já do mundo diferente. Mas com muito tímido eu falei, olha pessoal, mas não estou certo assim. A gente precisaria conversar com os professores e ajeitar que a gente podia pegar essas provas até uma por semana. Três provas em um dia, não dá. Aí fui eleito representante de classe. Mas não, eu não, vontade própria nenhuma. Aí um outro colega que já existia centro acadêmico, aí o outro colega do centro acadêmico, um cara que acabou, já faleceu, mas uma pena, foi muito, que o meu amigo Carlos Rodrigues de Sousa, mais conhecido que o chefinho, que era do centro acadêmico, me convidou para participar do centro acadêmico. Aí eu entrei para o centro acadêmico. E no ano seguinte, que eu tinha que receber os calouros lá no Instituto Agronômico, que tinha um salão grande, e o cara do centro acadêmico, o presidente do centro acadêmico, tinha que fazer discurso. Eu falei, chefinho, você faz discurso aí que eu não abro a boca aqui. As 400 pessoas lá, eu já vi, falou as coisas dele. Mas então, eu entrei nesse processo, eu entrei no movimento estudantil, assim, por acidente. Mas isso me permitiu abrir o mundo. Eu comecei a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente da que eu enxergava antes no movimento estudantil, continuando participando da universidade. Mas então, terminando a graduação aqui, eu fui trabalhar em uma empresa convidada aqui por um professor, que era da Equipamentos Clark. Fiz estágio na Clark. Lá eu inventei um negócio que o pessoal gostou muito, um estágio do terceiro. para o quarto ano. E os caras, então, me deram, me convidaram, também alguns outros colegas, para fazer o que eu chamava de estágio permanente. Então, eu fazia 20 horas de estágio no horário que eu quisesse. Por dia, noite, sábado, domingo e tal. Então, isso foi uma coisa que me deu a liberdade financeira. Só que aí, eu estudava, participava da atividade acadêmica e fazia estágio. Então, mas eu sempre fui meio assim, sabe, meio fazer mais coisas do que é possível e acabando não fazendo as coisas muito do jeito que eu gostaria de fazer, que eu estava na Petrobras, que era cuidadoso, detalhista. Foi fazendo o jeito que foi meio enrolado. Quando terminamos o curso, eu continuei trabalhando lá nessa empresa e aí eu descobri que tinha um negócio que eu tinha inventado lá, foi para os Estados Unidos, foi considerado uma inovação que a Clark criou uma patente em cima daquilo e aquele processo virou essa patente da Clark. E aí, toda a informação que eu tenho é história, não vi nada no papel, mas aí o dinheiro que ela responsava falou assim, o chato disso é que agora nós pagamos royalties para os Estados Unidos. Aí eu fiquei mordido com aquele negócio. Eu saio dessa porcaria aqui, saio desse lugar, não quero trabalhar mais em empresas aqui. Mas fiquei até julho de 74 lá na Clark e fui convidado depois para voltar para a universidade e voltamos em três, do pessoal que estava lá, voltamos em três para a universidade, contratado por uma pessoa que veio a ser meu primeiro orientador, que era o Joaquim Severino de Paiva Neto, para trabalhar num convênio que a FINEP tinha colocado num grupo aqui bem ativo na universidade, que era o grupo de energia da física. O João Meier era o cara que era o coordenador desse grupo e por esse grupo, através desse grupo e de outras conjunturas, problemas lá no ITA também, veio muito professor do ITA para a mecânica. inclusive a pessoa que foi meu orientador, o Severino, que era meu orientador de mestrado, também era um cara do ITA. Então eu vim e fui trabalhar num projeto chamado Arquitetura Solar. Acabei fazendo meu mestrado nisso aí e nesse meio tempo, vindo para cá também, eu acabei entrando no movimento de constituição da Unicamp. Então eu participei da primeira diretoria, depois eu fui da segunda diretoria, vice-presidente junto com o Paulo Renato. E eu sempre fui assim, meio multitarefa, fazendo muita coisa, mas as coisas que eu sempre dizia, que, por exemplo, no caso do centro acadêmico, não podia ter nenhuma reprovação quem fosse do Grêmio, mas para o centro acadêmico também não podia. Então, para não ter conflito de duas instituições no mesmo lugar, só podia ser do Grêmio quem era do centro acadêmico. Então era a mesma estrutura, eram dois nomes diferentes para você poder usar o que era fornecido na época. Naquela época, a secretária da engenharia me chamou e falou que estavam mandando a minha ficha para o SNI, porque eu era do movimento estudantil. Mas eu nunca tive nenhum problema com isso aí, com nada. Então, voltando à questão acadêmica, eu participei da Unicamp, me envolvi bastante, teve a questão da intervenção do Maluf, que teve assembleias homéricas aqui, aquela questão daquele interventor que veio lá na matemática, eu estava lá naquele grupo, mas sempre assim, eu não era um cara que aparecia, eu não sabia falar direito, quem falava era Schneider, Valadão, Paulo Renato, que falava bem. Então, mas eu já era docente. E aí eu terminei o meu mestrado, eu entrei aqui, na verdade eu entrei aqui, uma coisa que eu não contei, é que eu entrei aqui para dar aula em 74, aí fiquei, dei aula, fiquei em agosto, agosto, setembro, outubro, fecho a CV. Aí fui falar com o chefe do departamento, que era o Severino, que era o meu orientador, ele falou, olha cara, eu não posso falar nada, vai falar com o Sobral. Aí eu fui falar com o Sobral, o Sobral falou, se nós estamos em período eleitoral, você não pode receber, certo? Só em março do ano que vem. Ele falou, processo, chefe do departamento. Ah, eu fui lá, falei, ó Severino, você desculpa, mas estou indo embora, vou procurar emprego. Fui embora. Fui embora e fui contratado pela 3M e fiquei na 3M até abril de 75. Aí estava tudo certinho aqui, assinado, aí voltei. Voltei, ajudei a montar laboratório, essas histórias todas, fiz a graduação aqui, tinha vários colegas aí. O que é interessante nesse processo? A gente, para fazer os cursos de pós-graduação, você tinha que garimpar disciplina, não tinha disciplina. Eu já tinha feito mestrado, então fiz curso de climatologia com o Hilton Silveira, que foi uma excelente oportunidade de conhecer o Hilton, fazia cursos do que dava por aí, para poder arranjar os créditos. E a gente escolhia lá os meus colegas, quem que iria para o exterior fazer o doutorado. Porque quem fosse, você ficava arcando com as coisas dele. Foi assim que a coisa cresceu na faculdade. Eu era do grupo que trabalhava com a parte chamada mecânica mole, que é a parte da energia. Tinha o pessoal de materiais, tinha o pessoal de fabricação. E tinha esse convênio com a EFNEP, que era o grupo de energia que era muito atuante, que era, na mecânica, ele era coordenado pelo Isaías Macedo, que foi meu orientador de doutorado. Eu não quis continuar o meu doutorado na área de arquitetura solar, porque eu fiquei muito desanimado por não ter feito um trabalho experimental. Eu acabei fazendo um trabalho teórico só, matemático, e eu queria uma coisa experimental. Aí acabei fazendo o meu doutorado num experimento de secagem de grãos em lugares, utilizando tecnologias modernas, em lugares que não dispunham de eletricidade. Então, era um gaseificador que fazia gás de madeira, o gás de madeira acionava o motor. Então, eu fiz doutorado nessa situação aí. Aí, em 1985, eu acabei terminando o doutorado, assumi a chefia do departamento de engenharia mecânica. Eu acabei me desligando paulatinamente da Unicamp, embora continue ligado até hoje na Unicamp, mas, e na chefia do departamento, eu acabei propondo uma reestruturação curricular para seguir quem fez de fato a reforma curricular foi o Douglas Vampieri, que é um colega da universidade também, que fez na turma anterior a minha, que também foi diretor da faculdade. Mas um fato revelante, relevante dessa época é que o Sobral era o diretor da faculdade de engenharia de Campinas, que juntava mecânica e elétrica inicialmente e, a partir de 1975, juntou a engenharia química. Então, e na época do Zé Ferino Vaz, ele escolhia quem ia ser diretor de quem? Não existia conselho universitário. A universidade não era institucionalizada. Então, o Zé Ferino escolhia quem ele bem entendesse. E o Sobral, numa reunião na faculdade de engenharia, sugeriu que cria uma indicação dos pares, porque a indicação era feita pelo conselho departamental, que era muito pouco. Ele pediu que fosse feito isso, aí o Maurício Pratos, que também era um originário do Ita, ele falou, olha, vamos então estender isso para os docentes. Aí não sei quem mais lá, não sei se foi o Iaro, dá para conversar com o Iaro sobre isso. Não, então vamos conversar com todo mundo. Então, criaram a figura da Assembleia da Faculdade. Então, por que é importante isso na vida da Unicamp? Com isso, é claro que aí os grandes oradores, o Maurício Pratos era um grande orador, o Maurício Pratos junto com o Iaro acabaram dominando o cenário e o Maurício Pratos foi o indicado diretor da FEC. E naquela época o Zeferino já tinha saído, entrou o Plínio Alvo de Moraes, que era o terceiro da lista, porque por problemas políticos, é governador, isso aí todo mundo deve saber, acabou escolhendo o terceiro da lista. O primeiro era o Seu Kera Leite, que foi vetado porque dizem as línguas que foram vetadas pelo SNI. O segundo era o Paulo Gomes Romeu, que era o braço direito do Zeferino, o Zeficano Paulo Gomes Romeu, o Zeferino que eu estava mandando. E o Plínio que era uma pessoa assim, um dentista muito boa gente, um cara criador de curió, um cara de paz, que dizia para mim, para a gente depois que a cadeira do reitor era uma cadeira de espinhos. Um cara que, coitado, foi levado a isso por circunstâncias. Só que o que aconteceu com a gestão do Plínio? não existe vácuo de poder, toda vez que o que está acontecendo hoje no Brasil. Se você percebe que o chefe está fraco, tem um monte de gente queira na cadeira do chefe. Então, essa questão das assembleias se propagou por todas as unidades da universidade e por todas as outras universidades. E a gente, então, e aí teve aquele grupo dos diretores, a intervenção do Maluf, a rejeição aos interventores, esse processo todo que a gente sabe. No final desse processo, e a Dunicamp se fortaleceu muito naquela época porque, por uma, e aí a gente deve esse mérito ao Paulo Renato, nós não entramos em greve. Não houve greve, houve uma vigília permanente. então a gente fazia assembleias aqui com duas mil pessoas. E é claro que o pessoal que achava que era o negócio do efeito dominó, não, o país está meio assim, para a gente fizer aqui, efeito dominó, esse negócio cai aqui, cai ali, e a esquerda tomou o poder. O negócio não é bem assim. Então, a universidade parou inteirinha. Todos os lugares foram paralisados. E na saída desse processo, a saída lá do Plínio, a gente acabou promovendo pela Unicamp, a gente, porque participei desse processo, a gente resolveu escolher quem que a gente não queria que fosse o reitor. E aí fizeram, já estava no processo de abertura, os presos políticos já tinham voltado, e foi feito, alguém sugeriu lá numa reunião, porque em vez de a gente escolher quem a gente não quer, porque a gente não seja mais para o que a gente escolhe quem quer. Aí a comunidade se reuniu e houve uma eleição na qual o Paulo Freire ganhou o primeiro lugar, que é uma figura sagrada, não vou dizer que ele fosse conseguir ser reitor de algum lugar, mas uma figura sagrada, uma figura admirada, eu admiro muito, acho que não tem ninguém que não admire. E o segundo foi o Maurício Prates. E o Pinote ficou lá em oitavo ou nono lugar, não lembro direito qual foi. E nessa época, não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo da maneira que foi feita. Então o Paulo Renato acabou articulando a entrada do Pinote. Provavelmente ele tinha mais informações do que aquelas que a gente tinha e sabia que se não entrasse o Pinote entraria algum cara e era muito pior que o Pinote. Então ele acabou articulando e para isso ele pediu licença do Unicamp. Só que isso para a Unicamp foi uma paulada. Como é que o presidente do Unicamp estava considerado uma traição do Instituto de Economia. E esse negócio até hoje está meio mal parado aí na garganta de muita gente. Está certo? bom, aí o Paulo Renato acabou sendo reitor, a história mais recente e o que aconteceu de complicado naquela questão das assembleias é que as assembleias pegaram em todas as universidades brasileiras e a eleição para reitor também. Mas na Unicamp naquela época a gente já não colocou paritário a votação. O voto dos docentes valia 30%. Funcionário e aluno 15, 15 cada um. Não há nenhuma discriminação. É porque não é também questão de julgar. É porque quem conduz a universidade de fato para o bem ou para o mal são os docentes. Aluno é muito transitório. O funcionário tem outras obrigações. Não tem a obrigação de pensar a universidade, de pensar o ensino, de pensar o futuro. Então está certo que os docentes tenham que ter a maioria nisso aí. Só que as universidades federais acabaram colocando o voto universal, várias delas. E aí fica um negócio complicado de você gerir. Não digo que hoje é o melhor caminho você escolher por voto as coisas. Porque aí os partidos políticos entram dentro e você mistura um pouco as estações. Mas uma outra coisa que interessante que ocorreu, com essas assembleias que se espalharam, houve assembleias lá da FEC e depois a faculdade de engenharia elétrica separou. Ficou mecânica e química, que a química entrou em 1975. Cada um desses departamentos constituiu a sua própria assembleia e a elétrica também continuou com a assembleia. Só que a assembleia, pelo espírito que ela foi criada, ela perdeu a finalidade. Porque, e é muito justo, você chama um aluno e um funcionário que sempre teve muito pouca voz e pouco voto, e além disso, não é o métier dele para participar de uma coisa. O que ele quer? Ele quer as coisas imediatas que ele quer. E uma assembleia de um lugar desse, ele tem que pensar grande, tem que pensar a escola lá na frente, como é que você vai fazer para melhorar o ensino, para melhorar a pós-graduação, para melhorar a pesquisa, que não está no dia a dia desse pessoal. Então, as assembleias começaram a ser esvaziadas, porque o pessoal percebia que não dava nada aí na assembleia. Então, nessa época, eu era o chefe do departamento de engenharia mecânica e enchia para sempre, porque ele tinha criado esse negócio, tinha que convocar isso. Aí, uma vez, eu resolvi falar, vamos fazer o seguinte, eu vou convocar uma assembleia com um único item na pauta, extinção da assembleia da mecânica. Aí, os colegas, mais, eles falam, você vai fazer isso, não sei o que tem, que não pode, mas... Fazer isso aí, um único item na pauta, extinção da assembleia por perda de finalidade. Lostou de gente. Alguém contra? Ninguém. Extinto por unanimidade. Mas esse negócio continua. Na universidade, tem lugar que ainda está fazendo assembleia. Então, eu digo que são fatos interessantes e isso não está escrito em muitos lugares. A gente pretende colocar um pouco disso no livro da mecânica e da elétrica também, da química já saiu, a gente não sabia que já tinha saído para completar os 50 anos. Então, são coisas aí importantes. Outra coisa importante também é a questão de você assumir, quando você assume tarefas administrativas na universidade, era muito comum, porque o docente normalmente não gosta disso. O cara quer fazer pesquisa, ele veio para a universidade para isso, ele quer ensinar, quer fazer aquele negócio, aí você dá uma atividade administrativa para ele, e o cara fica falando, puta merda, mais uma reunião, mais uma perda de tempo, a gente discute, 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 e não sai nada, dá certo? Eu quero, então, o pessoal tenta fugir desse negócio. E isso não é uma coisa que necessariamente precisa ser assim, isso pode ser diferente. E se você fizer diferente, as pessoas podem chamar de um pouco autoritário, mas não tem nada com autoritarismo, tem com eficiência. Então, eu acabei fazendo isso no departamento de engenharia mecânica, depois eu acabei sendo diretor da engenharia mecânica, e na diretoria da engenharia mecânica era a mesma coisa, depois eu fui pró-reitor, e pró-reitor, eu fui pró-reitor de graduação, então, na pró-reitoria de graduação, eu percebi que era a mesma coisa, você reunia 60 PhDs para discutir o quê? Não, fulano fez um requerimento disso, fez um negócio daquilo, fez um negócio daquilo, um negócio chato, só, não é para isso que tem uma câmara curricular, câmara curricular você tem que discutir o quê? Você tem que discutir o que é de importante para o ensino de graduação, onde é que tem falhas, onde é que essas coisas precisam ser mexidas, e nessa época, o MEC instituiu um grupo de trabalho através do Conselho de Reitores para estudar a evasão nas universidades brasileiras, e o Martins me pôs como representante da Unicamp. Então, juntamos essas duas coisas e tem estudo sobre a evasão, a gente deu uma modificada brutal no Conselho, nesse Fórum Nacional de Pró-Reitores, acabando com as burocracias e tornando as coisas mais objetivas. Foi na época do Provão, então a gente se moveu naquilo ali, porque a minha angústia era a seguinte, nós não queremos o Provão, nós queremos o quê? Qual é a proposta do Fórum de Pró-Reitores para o ensino de graduação do Brasil? Não tem. Como é que o Fórum de Pró-Reitores não pode ter? Como é que uma Câmara, como é que uma Comissão Central de Graduação de uma Universidade não pode ter essa coisa? A gente fez isso tudo para a questão do curso do aluno, das disciplinas, que se chamavam problemas, que era aquela que se aprovava mais de 70%. Nós eliminamos aquelas que aprovavam 100%, também achamos que é problema. E descobrimos uma coisa muito interessante. A pessoa, foi um professor da Matemática, que foi o presidente dessa coisa, um cara que foi um dos melhores professores da Universidade, ele acabou chegando à conclusão do seguinte, não existe só disciplina problema, existe professor problema. Então, o que fazer com isso? E com isso, teve algumas sugestões de ensino de Matemática que acabou com a questão do problema. E os professores problemas? O pessoal estudou, não era punir ninguém, não, não era punir nem aluno, nem professor. Percebeu o seguinte, o professor era problema 100% do tempo? Por onde ele passava era um rastro de destruição? Não, só era rastro de destruição quando eles pegavam a primeira turma e a segunda turma. Conclusão óbvia, esse cara não pode pegar a primeira e a segunda turma. Então, a Secretaria de Graduação da Unidade tem que, não pode dar aluno principiante para esse professor. Tem que escolher um professor com capacidade de diálogo, etc., para pegar os alunos ingressantes e fazer a transição deles para o ensino lá para o outro aqui. Mas, então, acho que mais ou menos foi isso na questão da universidade. Então, com relação à energia solar, as pessoas misturam um pouco as coisas e todos nós, todos nós humanos, gostamos daquela solução mágica, né? Chegar uma fase da madrinha que fala assim, olha, a partir de amanhã a distribuição de energia no mundo vai ser igual para todo mundo, né? Quer dizer, se essa fase da madrinha existisse, a energia que nós temos hoje no mundo duraria 18 anos, porque tem gente consumindo demais e se você levar na média, então, não é possível, né? Então, a globalização vem um pouco no sentido de você, no sentido que o sistema, que nós humanos, não estou criticando o sistema A, B ou C, que nós humanos fazemos, né? O que nós temos é aquilo que nós humanos conseguimos fazer. Claro, tem aí o Donald Trump da vida, mas tem também o Barack Obama, tem, então, tem essas diferenças aí que a gente precisa pactuar, né? Mas em termos de energia, é que a energia é muito barata. Por que que, eu digo para você que sem muita sombra de dúvida, a Unicamp pode economizar 50% da energia que ela gasta hoje? E eu chuto que também 50% da água. Vai substituir por solar? aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Aí entra uma coisa da relação entre energia e poder. Eu ministro, ministrava uma disciplina, pretendo ministrar no próximo semestre, uma disciplina que se chama análise energética. E que você olha a energia sobre, utilizando as ferramentas da termodinâmica, um pouquinho a coisa de transferência de calor e fluidos. E uma outra ferramenta que tenta olhar o trabalho da espécie humana e o trabalho da natureza e comparar as duas coisas no mesmo padrão. E aí você percebe que, se você estuda também a história da humanidade através da energia, você pode estudar, pode ler a história da humanidade através de várias lentes. Se você quiser através da lente da energia, você tem um livro que chama Uma História da Energia, que é escrito por quatro jornalistas franceses, mas está esgotada há muito tempo essa edição. Eu lembro e uso nas minhas apresentações isso aí. E fica muito claro o vínculo entre o poder e a energia. Quem tem energia tem poder. Então, nesse aspecto, as energias chamadas mais difusas, mais diluídas, não têm interesse para o poder. Porque o que o poder quer? O poder quer controlar. Então, o poder quer que eu tenha energia e você não tenha energia. Então, eu vendo a energia para você. Por que preço? Por que preço que eu sei que eu quiser? E se você não quiser? Se você não quiser, você está rascado, cara. Você não vai ter acesso a esse negócio que nós temos aqui porque você precisa de energia para isso. Energia para viver, nós temos energia para tudo. Então, existe um nexo extremamente forte entre energia e poder. E desde o começo, quem tem o poder, e eu estou falando em poder militar, esse conseguiu esse poder conquistando energia de outros lugares. Você pega o próprio Império Romano. Na época do início da Era Cristã, o Império Romano tinha 3 milhões de escravos, 4 milhões de romanos. Era quase um para um. Você pega o Egito, a construção das pirâmides, etc. E tem um exemplo muito trivial que eu vou colocar aqui. Não é que é para fechar o negócio, não. Tem um seminário que nós produzimos aqui sobre energia solar no NIP, que se chama NIP Solar. Está disponível aí também e tem vários atores. Mas, logo que eu terminei o doutorado, eu propus um processo um processo de você libertar as pessoas das regiões mais carentes do Brasil, que é a região norte, da dependência do petróleo. Porque você não tem, o sistema de disciplina de energia elétrica não atinge as regiões lá pelas dimensões, etc. Então, foi um projeto que foi encaminhado ao CNPq, juntamos um monte de gente disso. Mas o projeto era o quê? Você gaseifica madeira, pega o gás da madeira e substitui o diesel. E esse projeto foi um projeto que eu fiz apresentações em vários lugares. Ele não foi aprovado porque quem me deu para esse lado disse que era um projeto muito tecnológico. Mas ele não foi aprovado. Mas o que eu queria comentar é que eu tive um aluno que trabalhou com também um fogão a lenha que acabava acionando uma geladeira e esse negócio virou uma notícia, o Globo Rural publicou esse negócio e esse menino foi chamado para a Universidade Federal do Amazonas para implantar isso lá. Então, ele passou seis meses lá e acabou me convidando para a gente implementar isso numa cidade, numa comunidade chamada Caburi. Fica a 450, a quatro horas e meia de Parintins que, por sua vez, fica a 24 horas de barco de Manaus. Então, eu e Gilberto Martins fomos instalar. Mas antes disso, o que aconteceu? Eu fiz lá para o cara que era o diretor da área de tecnologia da Universidade Federal uma apresentação desse projeto. ele ficou encantado. Ele falou assim, não, mas que beleza, olha o seguinte, você está indo para Parintins, mas quando você voltar, a gente conversa com o secretário de governo, é quem manda aqui no negócio e nem lembro quem era o governador, acho que era Amazonino Mendes, algum desses caras aí. E esse negócio vai ser porque isso aqui é a salvação aqui do norte e etc, etc. Aí fomos para Parintins, de Parintins fomos para Caburi, levamos o fogãozinho, chegamos lá nessa comunidade de umas três mil pessoas, aí os caras falaram assim, chegamos lá, pessoal, fui nos receber e tudo mais, aí desculparam por não ter uma aguinha gelada e um calorzinho bom lá, não ter uma aguinha gelada, aí nós perguntamos por quê, porque a gente tinha visto lá uma cabine de caminhão e a gente reconhece, é um diesel, claro, não mostra o gerador que tinha ali, um caminhão diesel fazendo com o motor gerador e os caras não fizeram conversa. Aí nós fomos lá, a gente sabe conversar, com uma rocha, Gilberto também é um cara legal, levamos um fogãozinho lá, pronto, para mostrar para os caras, juntamos a coisa lá, começamos a queimar coisa, é um fogão que não faz fumaça, sabe, então causava assim um frisson nas pessoas e além disso o seguinte, tinha uma pessoa da comunidade que ia construir o fogão, porque a ideia era levar a tecnologia para os caras serem donos dela, não a gente, manutenção eles fazem, é isso que eles vão fazer, aí estamos chegando lá e aí os caras, bom, no fim do dia esses caras já eram nossos amigos, aí convidaram, aí escutamos o barulho lá do motor, os caras estão funcionando, aí os caras falaram, tem uma cervejinha aqui para a gente tomar, que não está bem naquele negócio, mas já está, aí depois de umas duas, três cervejas lá, o pessoal já percebeu que a gente era amigo, aí começou a soltar o verbo, aí a gente perguntou para os caras, escuta, mas por que vocês não, vocês não podem usar mais o diesel? Aí o cara olha para o lado, olha para o outro, sabe o que acontece? Fala baixinho, nós não voltamos no colo, o prefeito cortou o nosso diesel, faz dois anos que nós estamos sem energia, agora ele está soltando aos pouquinhos, que nós só temos duas horas de motor por dia, está certo? Aí eu falei, olha, eu vou ligar para o Elvio, para ele cancelar, para ele cancelar a reunião com o secretário de governo, porque eu vou perder meu tempo com esse negócio, está certo? Então você percebe o nexo entre isso aí, então, e a energia solar representa isso, e eu falava, não, mas é caro, por que o petróleo caiu de 150 dólares para 30? Porque os árabes resolveram ser bonzinhos? Será que foi porque a Petrobras descobriu o pré-sal, que é uma reserva que precisa ser preservada lá para frente? Ou porque com a 150 dólares a energia solar fica competitiva e aí você pode fazer o que a Alemanha, Portugal, a Dinamarca fazem? que você tem um livro interessante, até um cara é meio prolixo, mas é interessante, chama Terceira Revolução Industrial, que ele advoga isso aí, advoga uma mudança de paradigma, uma pressão de coisas. Mas então, é aquele negócio, não estou dizendo que está errado, Marcelo, mas quem é que entrega o poder de graça? Entende? Então é isso, você tem que arranjar um sistema que seja justo, mas os seres humanos são desiguais, os seres humanos precisam de ter alguma coisa que mostre que ele está progredindo e toda vez que você dá de graça uma coisa para a pessoa, essa pessoa fica mal acostumada, você precisa dar poder para a pessoa, você precisa empoderar a pessoa, fazendo com que ela percebe que ela pode andar com os próprios pés, com que velocidade? Com a velocidade que ela conseguir, mas que ela está progredindo sempre, passo a passo, sempre que ela olhar para o caminho dela para trás, ela vai dizer, poxa, eu avancei, eu estou melhor do que eu estava antes, acho que esse é o que a gente deve procurar fazer. Bom, é claro que ninguém trabalha sozinho, e eu tive a sorte de, na minha vida profissional, contar com profissionais competentes, motivados, e que carregaram muito o piano, que quando você vê aquilo que eu realizei, e o pessoal fala, não, esse lá foi o Tomás que fez, não foi o Tomás que fez. Se você olhar os meus relatórios aí, que eu sempre fui péssimo em relatório, relatório quando eu estive na pró-reitoria, você fala, como é que um cara pode fazer isso? Não é que eu não posso, eu não posso fazer isso. Eu só fiz isso porque tinha muita gente competente fazendo junto comigo, e que essas pessoas estão nos bastidores. E na vida pessoal também. A minha esposa é formada em matemática, ela deu aula durante muito tempo, apesar de ela ser formada em matemática, porque ela sempre gostou de educação infantil, e é uma pessoa com bastante discernimento. Então, praticamente, para eu poder fazer todas essas coisas, ela fez aquela tarefa que a mulher acaba fazendo o sacrifício para fazer. Ela cuidou do caminho dos filhos, da educação, além disso, trabalhávamos juntos uma porção de tempo, e ela é o suporte que foi possível fazer todas as coisas. Nós temos três filhos, o mais velho nasceu em 81, depois tem um em 84 e outro em 86. Alguns já estão muito bem encaminhados, outros estão se encaminhando. E agora, eu estou aposentado desde 2004, me aposentei com 42 anos de serviço, e espero ter uma vida longa e agora, estou programando com a minha esposa, que a gente vai, eu só vou vir para a universidade terça, quarta e quinta. Sexta, sábado, domingo e segundo, vai ficar para a gente curtir um pouco outras coisas, caminhar por aí, fazer essas coisas por aí. Porque a vida é uma experiência rara. A chance de ser vivo, de estar vivo, é muito pequena. A probabilidade é muito baixa. Então, a gente tem que aproveitar. E a gente aproveita disso de que jeito? Não podemos aproveitar isso sozinhos. Temos que aproveitar com aqueles que nos cercam, na medida do possível, mostrando que a gente pode fazer, cada um pode fazer, e você faz muito mais se você colocar dentro de si a semente, o germe que faz isso gerar, que faz com que essa coisa apareça. Acho que então é isso que a gente deve fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.